Música Bem caros amigos e cá estou eu aqui na Ilha Terceira Hoje é sábado dia 30, 30 de outubro e isso é histórico, não é? Em 30 de outubro ir com a dourada nunca aconteceu aqui na nossa geração, não é? Na minha geração, mas pronto, a gente já sabe que é essa geração, não é? E vamos, este ano é assim e para o ano as coisas vão voltar ao normal, se Deus quiser E é para o Raminha que a gente vai, o tempo está bom, esperava que tivesse pior A temperatura aqui está boa até, a temperatura está boa, está um ventozinho Não quer dizer que não possa cair algum algo a cedo Mas até estão agora, estou a passar aqui nos biscoitos, estão fluindo E é para lá que a gente vai ver o ambiente, pá E cá estou eu aqui para mostrar a vocês por este mundo fora Mostrar mais uma dourada aqui na Ilha Terceira, neste caso No dia 30 de outubro de 2021, aí é assim A vida continua e é mais uma distração A gente também, há muita gente que são contra a dourada nessa altura Pois é, tudo tem o seu tempo e eu concordo que seja de 1 de maio a 15 de outubro Mas pronto, essa sessãozinha que abriram, olha, já podia ter aberto isso, era em setembro ou antes Mas pronto, havia tanta coisa para dizer e para fazer e dizer, mas não vale a pena O que está passado, está passado Aí o leite derramado, não vale a pena chorar com o leite derramado E agora está assim, e agora, olha, temos aí mais uns dias, agora mais 15 dias Para haver aí mais 4 ou 5 douradas para aí E então para o lado que voltem aí tudo à normalidade, sem problemas, pá A vida é uma aventura, tudo o que nasce morre E enquanto a gente está nos vivos, temos que aproveitar bem a vida E é assim, caros amigos, até já então que eu já estou aqui nos altares E daí daqui a bocadinho já estou no raminho Para a gente ver lá um bocadinho ali do arraial, como é que está o povo Fui às touradas da ilha terceira Fiquei namorada lá na ilha inteira Quando eu voltei de parte estava cansada Tanto namorei de tourada em tourada Fui ao caminho, aos altares e à serreta Quatro ribeiras e aos biscoitos na calheira Fui à feteira, namorei lá um rapaz E na casa da ribeira deixei dois ou três atrás Fui a São Bartolomeu, São Mateus e eu pesqueiro E um lá me prometeu que me dava o mundo inteiro Outro me prometia que me amava até à morte Eu parece-me que ele queria que eu fosse passaporte Fui às touradas da ilha terceira Fiquei namorada lá na ilha inteira Quando eu voltei de parte estava cansada Tanto namorei de tourada em tourada Eu estou-se à Vila Nova, Porto Martins, Porto Judeu Com todo mundo a corda, ai, que é que o povo viu? À rebeirinha, à praia e a São Sebastião E rompi a minha saia dando um salto para o chão Algo alto a fundo pastar, duas, cinco e doze ribeiras Numa tasca em Santa Barbas, vaziei as algeveiras Tomi lapas e batatas, pavas e cracas fresquinhas Um ruim linguiça assada, uma alcatra e sardinhas Fui às touradas da ilha terceira Fiquei namorada lá na ilha inteira Quando eu voltei de parte estava cansada Tanto namorei de tourada em tourada Arrachando lá nas pontinhas, ladeirei, grande e sombras Onde vi tantas meninas namorando um só rapaz Acaba da praia em São Bento e em Andra fui à praça Aonde um pisca de gente queria me levar para casa E quando fores às touradas, lá na ilha terceira Tem cuidado com as marradas, sei que não fui a primeira E se por acaso encontrares por lá um namorico Tem cuidado com o que fazes para não haver mexerico Fui às touradas da ilha terceira Fiquei namorada lá na ilha inteira Quando eu voltei de parte estava cansada Tanto namorei de tourada em tourada Fui às touradas da ilha terceira Fiquei namorada lá na ilha inteira Quando eu voltei de parte estava cansada Tanto namorei de tourada em tourada Fui às touradas da ilha terceira Fiquei namorada lá na ilha inteira Quando eu voltei de parte estava cansada Tanto namorei de tourada em tourada Fui às touradas da ilha terceira Fiquei namorada lá na ilha inteira Quando eu voltei de parte estava cansada Tanto namorei de tourada em tourada Tanto namorei de tourada em 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 tourada A gente quando sai de gatas é bom senhal. Estás contente Diana? E aqui a malta já a ganhar a vida aqui. Na nossa estática já cheira a bofianas. Consola, consola. É para depressa. A São Bovo. Já cheira a bofianas ao pessoal. Estás aqui já na nossa cerveja. Oh Valente a coisa vai. A gente precisa ir a ação. É a ação. Epa. Deixa eu ver aqui o arraial. Oh Chaninha olha aí. Eu estava me maquiais para a tua chegada. Não podia faltar estes todos. A nossa alegria estes encontros. A nossa ilha sem turos não é nada. Não há nada. Não há nada. A terceira. A terceira tem que ter disso. Tem que ter isso. Olha que março Chaninha. Já temos na tevia. Estás alegante com um espetáculo. Estou sempre com luz. A coisa vai. A coisa vai. A coisa vai. Entre mortos e inferidos. A descapar algo. Quero é. Sabe o que é. Ação. É. 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 Eu vou começar a passar testados da Horta do Amor. Eu acho que sim. Eu tenho uma velha que te ensinou. Queria que tu amares lá. Uma noite de Amor. Então. As vão lá. Mas é para a população dos Araçais todos. Os Araçais já estão para paz. E as Amor. A coisa vai. Eu gostei muito com o teu amigo Alda Toro. Ah. Viste. Vim de Canadá. Opa. Uma alegria. Olha elas aqui. Olha. Olha aqui o nosso povo. Olha aqui. Essa menina que veio de Canadá. Califórnia. Califórnia. Temos aqui a Connie. Temos aqui. A Rifa da Austrália. Olha. Afinal o dia está aí com uma maravilha. É. Eles que vêm à 100h à hora. Para chegar. É. Fala com essa gente. Fá. Fala com essa gente. Eu já disse o que tinha para dizer. Que está bom. Tudo. E cá estão prontos para a Ação de Portugal. Mas já a Ação de Portugal. Já calçaste as tuas botas. Falta é a Ação. Viste como é que são as botas vermelhas. É um espetáculo. É um espetáculo. É um espetáculo. É um espetáculo. Cadê a tua mãe? Olha a Leontuína. Olha a Leontuína. Olha a minha amiga Leontuína. Como é que tu estes? Só banho. Tio. A coisa vale. Ação. Mais logo é para a Bocciana. Sim. No intervalo. Cá o teu marido. Está para aí. Está para aí. Tem real. Não há nada. É o meu povo querido e amado. Não há nada que a amar. Nossa festa. É a nossa alegria. É o que é o Fláviozinho. É o That Alguemيلzinho. É o Sigá lind�zeira todo o ano. Só vem quem quer, é ou não é? Sim. A Emelie está por aí, vou ver se há vez. Olha a Sonzinha, como é que tu estás? Olá! Olha a Luísa! Olha a Luísa! Tudo bom! Está tudo esportinho! Ai, é uma maravilha! Sim, que maravilha! Olha a Luísa veio aqui do Canadá para ver a primeira tourada. Olha que sorte! Olha que sorte! Já vê? Sempre calhou! Está aqui a fazer em vez às tuas amigas no Canadá. Não, não, não! A coisa vai! A coisa vai! A coisa vai! A Sonzinha, manda aí um abraço para essa gente! Ai, um abraço para essa gente! Ah, São Paulo! Minhas amigas, minhas irmãs, que para me ver. Meus dias para elas. Ok! Olha aqui a minha amiga que tirei aqui. E aí aquela foto que a gente tirámos. Aquela aqui foi um sué. Aquele milhado de um sué! Eipa, consola! Ok! Tem aquela menina tua neta! É a menina de São Jorge, a menina tua neta me escondei-se. Queria ter um retrato de imagem, tio! Ah, queria ter um retrato de imagem! Não, não, não! Já me quero! Ela é envergonhada, é envergonhada! Mãe teu nome! Tânia! Tânia! Tânia queres ser minha bailarina! Gostavas de ser minha bailarina! Então? Para a gente ficar famosa, gente! Quando quiseres! Tens de morar aqui na terceira! Ah, então! Ah, então! A gente vai sair em Brasil e ficas famosa! É a minha neta! Ah! Olha que neta é bonita! Mãe teu nome! Tânia! Tânia! É a Tânia! E é meus amigos! Ivo e Tânia! Aqui em cima do palco! Consola, pá! E é aqui o nosso povo! Ô, Alberto! Como é que tu estás, pá? Tu estás alto! Eu venho para a Estourado e arranjo bailarina, arranjo tudo! Aquela pequena que essa é a minha bailarina! Eu quero remendar a carroça toda! E até tens aqui um cantor! Se quiseres filmar para a filha, vê-a mais logo no Canadá! Manda aí um abraço para a tua filha! Michel! Michel! I give you aqui os beijinhos para todos, baby! É Michel Romeiro! Não, Ribeiro! Michel Ribeiro! Eu estou nos Touros, no Ramiro! Ok! Sim, senhor! Fazia uma cantiga, mas é na França! Michel Ribeiro! E é assim, pá! Está tudo ok? A coisa vai! A coisa vai! Ambi, o tempo está bom! Olha o verde... Vá, vá! E vim portuleu até aqui! No voeiro e chuva! E aqui no Rio de Janeiro vai haver todos! Isso é a minha terra! Isso é uma franquizinha abençoada! Não há choque! Vai haver todos! Vão me cristal! Como é que tu estás então, pá? Tens vendido uma coisinha aí, o pessoal está... Sei lá... Há pouca gente ainda! Ainda há pouca gente! Mas isso... O verão está a começar! O verão está a começar! O verão está a começar! É! Isso está... Está a dar os primeiros que quase! Yes! Oh Clarinha! Como é que tu estás? Clarinha! Estás ok? Estás contente? Estás nas tuas quintas, Clarinha! Estás nas minhas quintas! Manda um abraço aí para essa gente! Vamos lá ver! Um abraço para todos! Um abraço para todos! Muita saúde e que venham aos todos! A coisa vai! A coisa vai! A coisa vai aí! E a ação! Olha aqui! Olha aqui a irmã da Fernanda! Olha a irmã da Fernanda também na falha! Olha aqui! Já temos mistão! Olha ali! Mistão! Vá para cá! É assim, pá! Estão todos aqui contentes! Finalmente! É verdade! Isto já devia ter começado a dar mais tempo! Pai! Se eu fosse o rei! Se eu fosse o rei dos Açores! Isto já estava a estourar! Já estava indo a ferver! Há muito tempo! Isto só desde que é! einem para acabar! Nunca acabava! Para a frente! Isto é que dá vinda e saúde às pessoas! Eu ual-me cá do... O nome é que esteja? Só falta o nome! O nome é que esteja? O nome é que esteja aqui! Apenas não está aqui! Está a ser assim! Pois é está aí nao! Não te esqueça. 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 Mas tira aqui uma pautagem. Vou tronar aqui o nosso pessoal para vocês verem. Oi, pode lá aqui o fotógrafo, o meu amigo fotógrafo. Ai, que talento grande que eu tenho. Já estavas doidinho para tronar fotografias aí nessa estouradeira, não é? É mesmo. A coisa vai ou não? Vai, então não vai. E tu, menino? Vais filmear alguma coisa? Não, hoje não. Hoje não. Hoje é só para apreciar. Já tinhas saudade dos senhorinhos, hã? Com sol. É uma alegria. E é o nosso povo. Olá, olá. Como é que vocês estão? Já estão gostando também, não é verdade. Como é que tu achas? Chegou finalmente a libertação a rua. Está para o outro. É a ação. É a ação. É a ação. É a ação. Como é que tu achas, rapariga? Fica tu aqui com o professor de estufa. Estás aí, hã? Exatamente. Logo na chuva, não vás chuva? Na chuva. São João gosta de mim. E está quase a começar o verão. Ele disse que vinha para os touros e não chuva. É assim mesmo, é assim mesmo. Bem, gente, passageiro constrangente. Ok. Eu sou o melhor do mundo. Você é o melhor. Tudo bem, irmão? Tudo ok? Tudo ok. Então viste para uma touradazinha, não é? Isso é que é preciso. É mesmo. O nosso povo precisa de alegria. É alegria, é. É o que é. Aquei de morro fica tudo para aí. É tudo bem. É aproveitável. É aproveitável. É aproveitável. É assim. Porque já é a ação. A ação. A ação, povo. Vai que dá uns passinhos aí à mal. É o homem. Mostra a eles como é. Oh, tia Tony. Como é que tu achas? Que que é que vai? A coisa vai. Vai, não é que eles vão tirar um acalbulho? a ser na quinto touro, a ser para o quinto touro aparece ali que tem sempre pouca coisa temos festa aqui no nosso raminho é verdade, olha o público que sente aí é uma boa, é uma boa é uma melhor coisa é uma boa é aqui no raminho raminho olha pessoal, vamos como é que vocês estão? está tudo por ti olá, estás boa? quando é que vais dar touros lá na... mas só não consigo abrir ou não, não quer touros lá não querem? não e é aqui o nosso povo, a nossa gente a nossa gente ah, vamos fazer gestão, o nosso sol ah, para vocês estão mais branquinhos já que temos que nem ver vocês o pessoal já tem apanhado sol o que vale é que temos quase a chegar ao verão outra vez a coisa vai a coisa vai eu não tenho família na América no Canadá para dizer adeus a gente manda um abraço para eles um abraço para a minha família em toda para ele para nadar assim mesmo quer que dê uma cantiga? não, é um afuado deixa um quadro aí é, queres mandar para o irmão meu não há mais pouco naqueles não é com o coi com este aqui são os meus que queres entrar? é assim, pai, o nosso povo vamos neles faz uma taca de linha a formão a tourada a coisa vai, a coisa vai olá, 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 como é que vocês estão? está tudo certinho isso é que é preciso aqui há aqui há quinto touro ou não há quinto touro? não, não fique de cima da mão e temos quatro quatro valorosos touros de Humberto Filipe se consola, pá, a ação a gente quer a ação total e com esse vento e coisa fica com aquela energia é, pai, que tal, como é que tu estás? estou sempre fixe amanhã são as suas máquinas sempre fixe está sempre telemóvel essa tá, o meu almejo anda meio avariado o IVEC está sempre o banho eu vou ter que investir outra vez em mais máquinas isso assim não dá a coisa vai, a coisa vai e é aqui o nosso povo, aqui da nossa freguesia o sol está todo contente, está tudo alegre está tudo despedente para ver uma dourada olha aqui a nossa gente aqui o nosso raminho o nosso povo a gente já há dois anos que não havia essa gente eipá ah, que alegria a coisa vai, a coisa vai a mãe, há muitos nascer é, bim, bum, bim, bum olha os capinhos estão a chegar os capinhos estão a chegar e é assim, pai, é assim oh, Aníbal, a coisa vai, a coisa vai o que vocês estão? está tudo bem quer mandar uma massagem para a América? manda uma massagem para a América para a minha mãe, muitos leis muitos abraços, e de real, e de bem para as minhas filhas, para os meus filhos e netos ok muitos abraços, e bem um abraço para eles todos vocês aqui estão esportinhos, é ou não é? um abraço para eles todos exato, e venham todos para o caminho viva os todos olha a minha costreira, a minha costreira vai para cá, a coisa vai, a coisa vai quem é que dizia que a gente vinha ver uma dourada? quem é que dizia que a gente vinha ver uma dourada já no fim, no último dia de outubro mas a gente temos que preparados para tudo se a gente aguentarmos a doença a gente também há de aguentar agora a alegria está tudo esportinho, está tudo esportinho está tudo esportinho, está tudo esportinho você que a precisam a gente precisa de alegria alegria é assim vamos olha aqui umas meninas a vender em cozinhas agora para as 3, para a comissão do ano que vem não é? vocês estão da comissão do ano que vem? essa é a carra pra eles trabalhadores deixa-me fumar aqui atrás comissão, festas de família em 2022 essas pequenas já meterem as mãos nas festas e façam separado por um ano é disparado uma corda esticada bruxa O que é? Chegou o verão, um foguete que está lá no ar Entrada vai começar, puxa a corda pela ilha inteira Quando há doiros há festa na ilha É assim lá na ilha terceira, ilha de doiros do jovem neguila É assim lá na ilha terceira, ilha de doiros do jovem neguila Terceira estica a corda em todo o lado Há doiros e mais doiros que ilha esta Terceira traz ao cunho do passado Açores, oito ilhas e uma festa Há doiros afreado e há festa Há doiros estica a corda pelo chão Há festa afinal que ilha é esta Há doiros joaninas mutirão Uma corda esticada pelo chão O que é? Chegou o verão Um foguete que está lá no ar Entrada vai começar Puxa a corda pela ilha inteira Quando há doiros há festa na ilha É assim lá na ilha terceira, ilha de doiros do jovem neguila É assim lá na ilha terceira, ilha de doiros do jovem neguila Uma tasca e as lapas bem fresquinhas Hoje há uma torada nas voltinhas Um abraço de um grande amigo meu Também há festa no porto judeu Não me perguntas onde é a torada Porque há toiros por essa ilha inteira Hoje há sopa de corno e marrada Se queres torada tens que ir à terceira Uma corda esticada pelo chão Bem, e como podem ver O Arraial está bem composto Numa altura dessas E também à hora que é E ainda vai aparecer mais pessoas As pessoas vão ainda... O Arraial vai ficar bastante bom E portanto neste momento o pessoal está aguardando Porque alguém deixou o carro dentro do risco Dentro do Arraial E o pessoal está aguardando a ver se sabe de quem é o carro E então vamos aguardando E já está a passar aqui um quarto de hora depois das quatro E vamos a ver se se dão pelo dono Entretanto vai ficar agora este primeiro vídeo aqui E voltarei com mais um então Com a saída dos toiros E mais aí mais umas informações do pessoal Enfim, vamos vendo aqui os nossos arraiais Aqui na nossa Ilha Terceira Neste caso no Raminho Freguesia do Raminho Dia 30 de Outubro E caros amigos Fiquem bem, fiquem na graça de Deus Amanhã já vai outro vídeo aqui da mesma torada Para a gente ver esses toiros a sair O comportamento deles E enfim E falar aí com o nosso povo Um abraço a todos Fiquem bem amigos E assim já puderam ver Mais rapidamente Os nossos arraiais E ver algumas pessoas Que vos mandam Muitas visitas E muitos abraços Até já amigos Fiquem bem E fiquem na graça de Deus Percebe 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 com amizade Um abraço de saudade Este amigo da terceira Percebe Percebe com amizade Percebe com amizade Um abraço de saudade Percebe com amizade Este amigo da terceira Percebe com amizade